Olá, será acionada daqui a pouco a estação de bombeamento EBI 3 do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco na cidade de Salgueiro em Pernambuco. Também hoje será emitida a ordem de serviço para o início da obra da segunda etapa do perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos em Parnaíba, no Piauí. A NBR acompanha os eventos e traz para você todas as informações. Quando essas obras estiverem totalmente concluídas, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de brasileiros. Os detalhes desse projeto e a importância para o país você confere agora no comentário de Paulo La Sálvia. O projeto de integração do Rio São Francisco é considerado a principal obra hídrica em andamento no Brasil. No decorrer do século XX, outros países também colocaram em prática iniciativas semelhantes. Estados Unidos, Austrália, Espanha, China e Peru. Sempre com o objetivo de retirar água de uma parte do país e levar para outra região, onde este bem a água não era disponível a toda a população. Aqui no Brasil, o projeto de integração do Rio São Francisco se divide em duas partes, ou melhor, em dois eixos. O eixo leste e o eixo norte. O eixo leste está totalmente concluído. Ele tem 217 quilômetros e leva água para mais de 4 milhões e meio de pessoas em 168 municípios dos estados de Pernambuco e da Paraíba. Já o eixo norte tem 260 quilômetros de extensão. Mais de 95% da obra física do eixo norte está concluída. Quando ele estiver totalmente em operação, vai levar água para mais de 7 milhões de pessoas em 223 municípios dos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, incluindo Fortaleza. O projeto também conta com 38 ações ambientais, entre elas a própria revitalização do Rio São Francisco. Essas ações ambientais contam com 1 bilhão de reais de investimentos. Eu mesmo, como repórter aqui da TV NBR, visitei trechos do projeto de integração do Rio São Francisco em 2009 e em 2015. Ambos esses trechos se localizam no estado de Pernambuco. Nessas ocasiões, conversei com a população local. Eles manifestaram satisfação por dois motivos. A água estar chegando nas torneiras das casas dessas pessoas e também a água poder ser utilizada em sistemas de irrigação, já que esses entrevistados eram agricultores familiares que viviam no campo. O Rio São Francisco tem 2.700 quilômetros de extensão. A nascente se localiza na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a foz entre os estados de Sergipe e Alagoas. Neste percurso, 2.700 quilômetros, o Rio São Francisco banha cinco estados. Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe e Alagoas. Olha, como a gente viu, será inaugurada hoje a terceira estação de bombeamento do eixo norte do programa de integração do Rio São Francisco. A segunda etapa, a EBI 2, foi entregue em fevereiro deste ano. A repórter Luana Karen esteve lá e mostra pra gente. Toneladas de concreto e aço, dutos, bombas que fazem a água subir montanha e um rio antes distante, que agora virou vizinho. Uma engenharia de primeira que só vai fazer sentido pra dona socorro quando a água chegar no quintal da casa dela. Morando há 45 anos na área rural de Cabrobó, município pernambucano, a mais de 500 quilômetros de Recife, ela ainda se lembra de quando a chuva era visitante frequente. Agora, tá pra mais de quatro anos que não cai uma gota do céu. E a esperança de voltar a plantar está nas águas do São Francisco. Usar pra se beber, pra se lavar, né, pra fazer plantinho, pra dar os bichos, os animais. Oswaldo é morador de Salgueiro, município do sertão de Pernambuco, vizinho a Cabrobó. Ele também conhece bem a peleja da seca. Por isso, o emprego na obra que vai transformar sonho em realidade, deixa o eletricista todo orgulhoso. Porque vai gerar renda, vai gerar emprego, certo? Crescimento para esse da seca vizinha. O eixo norte da transposição do São Francisco tem 260 quilômetros de extensão, divididos em dois trechos. A água captada no braço do São Francisco em Cabrobó será levada por canais e aquedutos pelo sertão de Pernambuco, Ceará e Paraíba. No meio do caminho, o terreno apresenta vários desafios. Um deles, o desnível, é vencido com três estações de bombeamento. A primeira fica a dois quilômetros do ponto inicial de captação da água e foi entregue ano passado. Quarenta quilômetros depois, fica a segunda estação de bombeamento, também no município de Cabrobó. Aqui, as águas do Velho Chico vão ser elevadas a 55 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. Vencida essa etapa, o rio vai percorrer mais 25 quilômetros até a última estação de bombeamento do eixo norte, para então seguir rumo ao Ceará. E hoje à tarde será realizada a cerimônia de início de mais obras de segurança hídrica. Será emitida a ordem de serviço para a expansão da área irrigada na região conhecida como Tabuleiros Litorâneos, em Parnaíba, no Piauí. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes, vamos rever na reportagem. Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de Tabuleiros Litorâneos, no Piauí. Uma área rural, numa região de seca do norte do estado, que é abastecida por um sistema de irrigação que capta a água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região, como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente de frutas durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio está aqui há cerca de 15 anos. Vai contar para a gente um pouco como é produzir aqui na região. Qual é a diferença de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande. Para mim, que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado, e hoje eu estando numa região que é totalmente irrigada, que você permite com que você possa produzir o ano inteiro, isso para a gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia, tanto da produção como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde. E a madura a gente vende para as fábricas aqui, tanto da região em Parnaíba, Terezina, Maranhão. E a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende para o mercado. E no caso do restante, a gente faz a farinha, faz a pulpa, e vende também ela embalada a vácuo para a rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego aqui. Com certeza, você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litorâneos no Piauí, e ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido. E a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação, pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí devem ser beneficiados. De Parnaíba, no Piauí, João Pedro Neto para a TV NBR. Bom, e agora nós vamos acompanhar aí. Nós temos imagens ao vivo. Vamos ver aqui na tela. Temos imagens ao vivo da cerimônia, que daqui a pouco o presidente Michel Temer vai participar dessa cerimônia, que vai marcar o acionamento dessa estação de bombeamento. Ainda hoje o presidente participa disso e também, em seguida, segue para Parnaíba, no Piauí, para assinar ordem de serviço também para o início de obra da segunda etapa do perímetro irrigado de Tabuleiros Litorâneos. Você acompanha todas as informações aqui na nossa programação, todos os detalhes você acompanha aqui com a gente. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.